Olá pessoal, boa tarde! Quero fazer um vídeo hoje, quero compartilhar aí com vocês. Eu tô aqui com Carolina, minha égua, ela está inquieta, mas mesmo assim nós vamos falar algumas coisas, viu? Então pessoal, satisfação, muito obrigado aí por vocês assistirem esses vídeos, tá certo? E o que eu quero falar no vídeo de hoje? Quero falar como ganhar dinheiro com bezerros, comprando bezerro, tá certo? Então se você tem o sonho de mexer com a pecuária, de iniciar, essa é uma ideia, tá certo? As fontes disso, onde eu busquei essas informações, onde é que você arrumou isso aí, meu amigo? Falando com as pessoas que trabalham com esse ramo, tá certo? Com o chamado picareta, menino! Bom, mas outros também assim, que compram gado pra si próprios, como pra eles mesmo engordarem, não revendem, né? E eles ganham, porque eles juntam o gado. Então, ei, bora ganhar dinheiro, comprando bezerro, bora! Então tem algumas dicas aí que eu quero dividir com você aí do outro lado. Mas antes, vamos agradecer ao Senhor. Então, obrigado, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso! Tu és o Criador do céu e da terra, do ar que nós respiramos. E assim nós te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos deu de presente, esse ar maravilhoso pra nós respirar. E assim podemos contemplar as Tuas maravilhas! Mas, pessoal, dando continuidade aí, como é que nós vamos ganhar dinheiro com bezerro, comprando bezerro, eu quero iniciar... Peraí, aqui tem um negócio aqui, uma cola, não tem? Dizendo a você que o primeiro passo é você estar atento ao mercado. Você tem que estar atento ao mercado. Será que dá certo nós ir conversando, fazendo vídeo e andando, hein? É, bora, que aí vai ter mais interatividade, não é verdade? Dizendo, rapaz, ó, eu vou jogar com você. No Rio dali, eu tô fazendo de tudo um pouco, viu? Então, pessoal, tem que estar atento ao mercado, tá certo? É muito importante. Por que tem que estar atento ao mercado, Gilson? Porque conforme a rouba do boi sobe, o bezerro também sobe. Outro detalhe, quando chega no final das águas ali, mais ou menos esse tempo agora, ó, do mês de maio, junho... Pessoal, o bezerro tende a melhorar de preço. O gado dá uma mudada, isso é claro, sabe? Então, é por isso que tem que estar atento ao mercado. De repente você tá comprando bezerra aí, ou então vai vender um lote e você tem que saber quanto é que tá a rouba do boi pra saber se você não tá vendendo os bezerros ali, talvez barato, né? Então, muito atento a isso, ao mercado, como é que tá funcionando as coisas. Estamos chegando aqui perto de umas bezerras que eu apartei e quero até mostrar pra vocês aí. Tá certo? E a outra coisa, pessoal, que tem que estar atento também... É... Tem um negócio aqui que elas derrubaram que eu coloquei pra passar a venena. Tá ali, tá vendo? Eu tava olhando. É... Atento na compra. Por quê? É uma dica também muito importante essa, tá? Ah, você vai... O cara chamou lá você pra olhar uns bezerros dele ou você chegou na propriedade dele e falou ó, eu tô querendo comprar bezerro e tal. Aí, lógico, você tem que ver o gado, né? Você vai comprar um lotinho, vai lá, de cinco bezerros, cinco e no meio dos cinco, quatro é ruim você tem que ter cuidado pra comprar esses bezerros porque ele pode comprometer os demais que você vai comprar melhor, né? Quando você for mostrar esse produto pra alguém você vai ter problemas aí com certeza, né? E o valor, estar atento ao mercado porque até o valor de repente, você chega lá e fala ó, o bezerro tá tanto mas um bezerro bom é que é aquele preço, né? E já nesse caso às vezes o bezerro pode ser ruim e o cara querer o mesmo preço de um bezerro bom então é importante esse detalhe aí na hora da compra porém você fala ah, mas e se em cinco tiver dois já mais fraco aí dá pra encarar, né? Agora se for tudo ruim isso aí não, eu não sei se é porque eu gosto de uma mercadoria boa, sabe? Então pra gente não demorar demais vamos ao lugar, a um lugar pra você juntar esses bezerros você tem que ter um lugar pra juntar no mínimo eu acredito que dois alqueires não pode ser menos do que isso as bezerras tá aí atrás aí, tá vendo? soltei elas nesse pastinho não pode ser menos de dois alqueires acho que é muito pequeno um alqueire agora dois alqueires você pode dividir ali nos três pedaços e ter uma cocheirinha pra você botar uma raçãozinha pra eles enquanto você não vende enquanto você junta um lote maior, né? porque não adianta você comprar três bezerros e vender três bezerros você tem que comprar três e juntar ali vinte, né? ou trinta e depois passar pra frente aquele negócio outra coisa, aquele produto, né? no caso o bezerro, boi! e tem outro detalhe também assim, importante que tem que levar a sério é que você tem que ter compromisso em sair de casa em ir atrás sabe? em buscar tem que ter compromisso se não tiver compromisso infelizmente agora melhorou uma coisinha que eu soltava mesmo no meio da minha cara, né? olha, agora esse bezerro é diferente não é não? aí o que é o compromisso, pessoal? é que você tem que sair praticamente todo dia pra trabalhar pra ir atrás do bezerro pra comprar pra você ir olhar seu gado você não pode se acomodar e ficar né? deitado na varanda de casa e achando que você já é o maior comprador do mundo então tem que ir atrás, meu filho tem que se aluir, não tem? é, mas tem que fazer alguma coisinha mas acredite? então esse compromisso você tendo já é um diferencial grandioso pra ouvir de azeite fica longo que eu fico contando muita história, né? então, pessoal outra coisa também importante são os lotes por que você tem que ter pelo menos uns dois alqueires de terra, né? porque você precisa ter no mínimo uns dois pastos ou três pra poder você separar esses bezerros porque você vai comprar cinco bezerros e vai ter dois mais ou menos dois mais fracos e você não pode juntar ali e vender tudo junto a não ser que o cara queira, né? mas é bom você selecionar porque aqueles que são melhores você pode vender por um preço e aqueles inferiores por outro, né? então já tem aí uma diferença tanto na hora da compra como na hora da venda isso é importante você conseguir negociar dessa forma é excelente porque aí você junta lá comprou você comprou cinquenta bezerro um exemplo aí dos cinquenta vinte quinze são mais fracos você vende trinta e cinco de um preço e os outros do outro com certeza eu acho que vai ser bom pra quem vai comprar como pra você também que tá vendendo tá certo? porque quem vai comprar às vezes o cara não quer comprar aqueles bezerros mais fracos já é um outro nível de gado que o cara trabalha e aí você já vende por um preço diferenciado diz, ó vende desse jeito aí você tá querendo ensinar até os detalhezinhos assim né meu filho aí, peraí vamos ver isso aí tá certo? eu acredito se levar a sério nesse sentido dá certo sim o lugar o lugar tem que ter embarcador o lugar tem que ter um curralzinho pequenininho nem que seja ali um piquete né que caia dentro de um ovo e um breve embarcador porque não dá pra você dizer não, só vou comprar bezerro em mansinho é, meu amigo não dá não viu infelizmente vai ter que comprar meio na tora vai ter bezerro bravo bezerro manso e assim vai e outra na hora que bota dentro do curral papai tudo fica meio parecido não tem? então tem que ter um embarcadorzinho pra você trazer seus bezerros quando você comprar e mostrar pro cliente quando você for vender não é verdade? e fascina mexer também porque aí o cliente fala eu quero olhar e você dizia rapaz lá é meio dia pra mexer o cara dizia rapaz deu trabalho demais tá certo? então é importante isso daí depois disso bora lá vamos avaliar aqui bem direitinho depois dessas dicas aí né é a compra um exemplo você vai comprar hoje um bezerro por mil e quinhentos reais né o que tá rolando aí o que o pessoal tá comprando é mil e quinhentos conto um bezerro então você fala mas como é que eu vou ganhar dinheiro o negócio não é você ganhar muito em um bezerro a ideia é você juntar lotes que aí é onde vai dar um diferencial pra nossa conta ficar assim redonda não ter trabalho assim da gente tá fazendo conta vamos colocar dez bezerros por semana que você vai comprar tá certo? então você compra dez bezerros a mil e quinhentos e vamos juntar esses bezerros pra você vender a mil e quinhentos e setenta eu não vou exagerar eu vejo pessoas ganhando até cem reais em cima de um bezerro e em alguns casos até mais mas vamos fixar um valor em cima de setenta reais dá um giro rápido tá certo? então você pega lá dez bezerros lógico que vai dar então vamos fixar em setenta reais você ganhando um pelo outro nesses bezerros ah é pouco enfim não pessoal é só pra gente ter uma base real eu na verdade acho que bom mesmo seria um cem conto que você tirava ali o frete que você vai gastar enfim mas vamos pro mínimo né creio que a gente começar ali com o mínimo eu creio que fica melhor né então setenta conto você gasta vinte conto pra ir buscar esse bezerro ah mas só vinte reais não você tem que comprar no mínimo de três a cinco bezerros né senão não vale a pena se for você comprar só um ah você tem que descontar o valor do frete na compra dele lá porque se o cara cobrar cem reais você comprar um bezerro por mil e quinhentos e ele já vai ficar por mil e seiscentos né então esse detalhe você vai ter que fazer conta aí né mas tira os vinte contos fica cinquenta vezes dez isso por semana vai dar quinhentos contos e isso por mês você trabalhando como um cara que é empregado eu mesmo não tem igual eu aqui todo dia eu tô aqui no sítio aqui não é comprando bezerro não mas é cuidando deles não tem então isso é muito importante né então vai dar quinhentos contos vezes quatro semanas que tem um mês ai as vezes eu fico dizendo mas tu vai estar ligando demais ô então dá dois mil contos aí né pessoal mas é bom nós interagir nós tirar uma oidinha aí não tem é isso aí mesmo ó eu quero mostrar aqui pra vocês ah ah Gil só esse pastão aí e tal isso e aquilo coloquei elas aqui esses dias que aqui é um pasto que eu reformei não ficou muito formado não teve uma semente que não nasceu né e ó dá pra ver a terra aí ó aí creio eu que vai ter que jogar uma sementinha e esperar pra ver quando chover então pessoal aí você pega uns bezerros compra eles fica ali juntando bezerros durante 20 dias como por exemplo essas bezerras aqui eu desmamei elas faz 21 dias sexta-feira hoje é uma quarta riu então vai fazer 21 dias não sofreram tão bem elas tão gordinhas tão apresentável tá certo então se eu for mostrar essas bezerras pra alguém pra vender elas vão tá bem então também faz parte do negócio você cuidar bem desse bezerro que você vai revender ele pra ele não emagrecer e ficar feio e você ter de certa forma prejuízo tem outras dicas também que quero dividir com vocês agora em outro vídeo pra poder não ficar muito longo que as pessoas que ganham dinheiro com garrote ele cria o bezerro durante um tempo e vende ele garrote aí vende no peso enfim tem todo esse mercado também tem o da bezerra que é um outro mercado também que tem hora que tá um estouro né e às vezes tem um pouco mais no mercado o bezerro tem sempre mais procura mas a bezerra também é o troféu que você tem na mão tá bom também com vaca parida também com vaca magra pra engordar e todos esses assuntos eu quero tá aí aprendendo um pouco mais do que eu já sei né do que eu já aprendi com o pessoal não na prática eu só vendi vaca magra e também já vendi vaca parida comprei vaca também mas assim engordar todos esses detalhes aí eu não fiz ainda mas alguma noção a gente tem pra gente tá aí discutindo esses assuntos aí ok então eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo das ideias tem muito mais pessoal tem muito mais inclusive eu acredito que vocês tenham dicas aí super importantes então que vocês deixem nos comentários aí tá olha só rapaz ó é bonitinha né é 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 menino então aí como eu tava dizendo eu espero que vocês gostem e compartilhe deixa o like é como é o joinha né e o sininho também pra quando chegar a notificação aí você assistir aos vídeos manda pra os amigos pessoal porque o canal tem bastante coisa tem esse gado que eu desmamo né tem essas dicas aí como é que isso aqui dá pra fazer no Brasil todo tá esse negócio aí de comprar e vender gado dá pra fazer no Brasil todo seja onde for não é só aqui que chove muito ou no Nordeste que chove pouco não dá não dá também tá certo todo esse mercado é a nível de Brasil então manda aí pros amigos nós estamos sempre fazendo ração mostrando gado aí no dia a dia e é uma satisfação muito grande poder mostrar esse conteúdo pra vocês com o intuito de pessoal eu sempre digo aí pra vocês então eu queria muito ver alguma coisa assim no dia a dia mesmo no dia a dia na real né sem muita coisa tipo de empresa e tal e aqui vocês estão vendo comigo trabalhando junto comigo vendo cada detalhe que eu passo e que eu mostro é eu no dia a dia aqui tá certo então é muito obrigado aí por vocês me dar esse tempo aí na casa de vocês aí pra assistir tá bom e muito obrigado vamos lá quero mandar um abraço lá pra minha galera é diferente da JVS que não tem aqui em alta floresta do oeste é o pessoal da JVS mexe com financiamento eles são correspondente bancário e se você quer criar um peixe quer fazer um investimento na sua fazenda quer adquirir um dinheiro aí pra comprar um gado tem a terra não tem o gado ei vai lá na JVS que os homos mostram comprar tratou tudo no mundo os homos tem uns projetos bons e bacanas lá e com certeza você vai lá você vai fazer um negócio bom de verdade eu acho taxa de juros pra produtor rural é excelente então vai lá menino da JVS viu também pra Willia lá no posto pioneiro e pra família dele também também pra Neuma e Taciso meus primos lá em Nova Mutum pessoas muito especial pra mim ó daí Cris no Pará e as filhas dele pessoas também incríveis que fazem parte da minha vida também pra Azaf lá de Goiânia Azaf você é um dos idealizadores desse vídeo aí não tem é idealizador vai assim nós tira no tempo aí tá bom até a Maju Coutinho erra porque que eu não erro homem então também pra Livoneide de Oliveira e pra Ademir Ferraris agora esses do Instagram e também pro Júlio César Fernando Reis Solon e Sávio lá da Caiçara aquela galera já show que os amo de coração também pra Cis Minel lá na Terra Vermelha pra Gilson filho dele tem o mesmo nome que eu olha e pra aquela galera toda lá da Terra Vermelha da Ingazeira peraí minha nega fica impacientinha viu então um abraço pra vocês e muito obrigado por assistirem esse canal aonde quero sempre dividir o dia a dia a realidade do sítio com você aí do outro lado eu sou Gil Soliveira se inscreve lá no estragã também tem um tal do Instagram tamo junto